Estamos de volta! 12 horas e 33 minutinhos! O programa da comunidade está ao vivo e você aí do outro lado pode ligar pra gente 3307-3951 e 3307-3952. Sabe quem tá bombando hoje no programa? O Valdo César! Tá todo mundo pedindo que ele mande beijo. Ninguém até agora mandou um beijo pra mim, eu pedi que eu mandasse um beijo. Daqui a pouco tu volta, viu Valdo? Ele tá aqui do outro lado. Olha só, corta aqui pra dois, gente. Você que tá aí comigo acompanhando o programa da comida. Eita! Olha aí, olha aí, olha aí. Ali do lado é o Jorge do Peixe, que tá aqui de Mutuca. Tá aqui de Mutuca. Olha, gente, deixa eu corrigir aqui o negócio aqui. Eu falei pra ele que ele não podia liberar a bebida. O show do Valdo no domingo é depois das seis, meu povo. Depois das seis, lá no Jorge do Peixe da Cachoeirinha, hein? Então tá liberado, né Jorge? Lá no Japinho, no Japinho. Belchior hoje vai cantar, né? Com o Valdo César. Peraí que eu vou lá! Peraí que o negócio aqui não é bagunçado, não. Peraí, peraí, peraí que eu vou aqui. Peraí, peraí, peraí. Belchior, como é que tá a vida? Virou cinegrafista agora? É o jeito, velho. É o jeito? Eu vou já lá, eu vou lá, eu vou lá, minha gente. Eu vou ter que ir lá. E aí, onde é que vai ter show com o Valdo também? Não, não, brincadeira. Não vai ter show com o Valdo, não. Quer mandar beijo pra alguém, Belchior? Beijo pra minha família, né? E pra todos que estão assistindo o programa. Quem é a família? Diz o nome. É Leusa, a Sayara, a Kézia. Ele é pernambucano? Isso. Você é pernambucano, cabra da peste? É por isso que ele é aqui, que meu marido também é. E o Dudu também. Beijo pra toda a família do Belchior. Sobe o som, DJ. Tem outro Belchior aqui também, viu, minha gente? Mas eu não vou mostrar. Mostra aí, mostra aí, mostra aí, olha aí. É a dupla hoje aqui. Tá todo mundo dizendo que tô a Belchior. Focando, pronto. Com vocês, Belchior. Foi com medo de avião. Oh, meu Deus. Eu vou mandar o beijo do Ivan. Vamos lá, que a gente tô tentando voltar. Não sei por onde. Vamos ver se tudo vai dar certo. Lá vou eu. Deixa eu mandar o beijo. Deixa eu mandar o beijo agora. Eu vou mandar o beijo pro Ivan. Vá, meu filho. Te quero. Me carinho. Me amor. Beijo também pra Patrícia, que tá assistindo o programa. E um beijo especial da Marina, eu quero mandar aqui. Vou segurar até aqui na sua vaqueira. Beijo pra Marina. Livre estou. Livre estou. Ela é apaixonada pelo Frozen. E um beijo pra Nilda também, que é irmã do Ivan, que tá andando pela cidade hoje. Beijo pra todo mundo. Pronto. Vamos voltar pro programa agora. Eduardo, se for, se for. Eu vou, tava louco. Bora, desce. 12 horas e 36 minutinhos. Você que tá aí do outro lado, a gente vai mudar de assunto. Olha só, gente. Hoje é aniversário da cidade. Essa notícia que eu vou dar agora, eu fico contando pra toda vez que Manaus faz aniversário, eu não tenho que dar mais essa notícia. Mas, infelizmente, hoje eu vou ter que dar. Olha só isso aqui. A gente tem um WhatsApp, que você tá vendo aí o telefone, 8177-2096. E o pessoal também faz várias denúncias no nosso WhatsApp. Inclusive, você também pode fazer, óbvio. E uma das denúncias que a gente recebeu no nosso WhatsApp hoje foi uma denúncia dos moradores da rua 14 de janeiro do Vale do Amanhecer, em Petrópolis. Eles estão há uma semana sem água. Uma semana sem água. Vamos ver o vídeo aí, vamos ver o vídeo aí, que eles ainda falam com a gente que tá aí. Vamos lá, sobe o som, sobe o som. Coloca na tela cheia, por favor, Cris. Zero de água, zero de água. Tá horrível aqui, horrível. Aqui no Vale do Amanhecer, por trás da igreja Canaã, Petrópolis. Petrópolis tá horrível sem água. Camburão aqui, tá horrível também, não tem água. Tem esse pouco aqui pra gente pegar uma da chuva. A última chuva que deu ainda. Tem que precisar pegar aqui, ó. Eu pego por aqui, ó, pela piqueira. Olha só. Piqueira aí, ó. Essa piqueira tá horrível. Mas é o jeito de pegar uma água da chuva. Não tem água pra nada, ó. Balança, só... Só aquele vento, aquela água que fica acumulada no cano. Mas água que é boa, nada. Volta pra mim. Só o suspiro. Essa água que sai, essas gotinhas que saem aí das torneiras, nos moradores da Rua 14 de Janeiro, do Vale do Amanhecer, em Petrópolis, só o suspiro. Só isso que tem, só o suspiro. Você verifica aqui que eles, a gente, ainda dá sorte, né? Porque tá num período de chuva atemporal, porque agora ainda não era pra ser período de chuva, mas tá chovendo. Já começa a chover na cidade, inclusive chover muito. E a sorte dos moradores é a chuva. Quem é que vive a base só da sorte? Não dá pra viver a base da sorte quando a gente tem uma prestadora de serviço que tem a obrigação de fornecer água pra toda a comunidade, pra todos os moradores da capital. Então não dá pra os moradores, lá do Vale do Amanhecer, contar com a sorte. Aí, como é que a gente faz? Porque quando eu era criança, que a gente começava a chover, a gente queria que fizesse sol pra brincar de amarelinha no Eida Roi, a gente tinha que desenhar o sol. Lá no Vale do Amanhecer, eles estão desenhando um monte de chuva, um monte de nuvem, com gota, fazendo de conta que a chuva não ia rezar pra chover. E cadê a qualidade dessa água? Não dá pra os moradores da Rua 14 de Janeiro sobreviverem assim, contando com a sorte. Presta atenção nisso. E a calha improvisada? Cris, separa por gentileza a imagem da calha improvisada. Eles colocaram uma calha e colocaram uma ponta de garrafa de pet pra poder colocar a água na direção certa pra encher os vasilhames que eles têm lá. O que é isso, gente? O que é isso? Torneira aí, arranca as torneiras. Olha só isso, que absurdo. Os moradores têm que se virar. Colocou ali a metade de uma garrafa pet com a ponta virada pra baixo pra poder escoar a água da calha pra cair nas vasilhas que eles têm lá. Nos baldes, que a gente viu um monte de balde aqui na imagem. Ah, pelo amor de Deus! A gente tentou manter contato com a empresa de água prestadora de serviço, né? A Manaus ambiental, mas hoje é feriado e elas provavelmente não estavam atendendo aí a gente, nem atendendo as negações que a administração deve estar de folga hoje. Claro, porque é feriado. Mas a gente vai ficar no encalço segunda-feira, a gente vai querer uma resposta e vai trazer pra você que tá aí do outro lado sobre a situação dos moradores que estão há pelo menos uma semana. É isso que o morador tá dizendo ali na imagem. Há pelo menos uma semana sem água. Que é isso? Deram sorte porque hoje choveu. Petrópolis é aqui perto aqui da André Araújo, ali por trás, né? E aí deve estar chovendo lá também. Deram sorte. Agora, a prestação do serviço de fornecimento de água ou deixar a disponibilidade da água, das ligações de água para os moradores, não é o único serviço que tem que prestar a Manaus ambiental, não. Então, manter toda a estrutura de água, encanação e adutora também é obrigação da Manaus ambiental. É obrigação. E eu vou trazer pra você aqui uma informação que é a segunda adutora que se rompe essa semana. A primeira, na Joaquim Nabuco, deixou o centro da cidade no incumulto só que aconteceu essa semana. Pois hoje, outra adutora se rompeu e dessa vez foi na zona sul de Manaus. Quem vai trazer pra gente as informações é a repórter Tatiana Sobreira, aqui na tela do Agora. Olá, Tatiana. Olá, Márcia. Bom dia. Nós estamos aqui na Avenida Mário André Asa, onde, mais uma vez, uma adutora rompe, exatamente aqui nesse ponto, que liga o Distrito Industrial 1 e também o bairro Mauazinho e também o acesso à BR-319. Logo aqui na base do Mauazinho fica um posto de abastecimento pra toda essa região. Os profissionais falaram que ainda vão descobrir o que aconteceu para que ocasionasse esse rompimento. Até o final da tarde é onde eles terão também a conclusão dos serviços. Pra quem comemora o aniversário de Manaus no dia de hoje, pra cá, pra essas bandas, vai sofrer um pouco com o fornecimento de água. Tatiana Sobreira, diretamente para o programa Agora. Tudo tem que acontecer, né? É a segunda adutora só essa semana. E você sabe que quando se compra uma adutora, a primeira coisa que eles fazem é cortar o fornecimento de água pra poder organizar ali o que tá quebrado. Agora não é pra romper, porque tem que ser feito um trabalho preventivo. Tem que ser feito um trabalho que evite-se que nós passemos por esse tipo de constrangimento. E eu digo nós porque eu sou uma cidadã manauara. Eu estou aqui. Eu quero que a minha cidade fique bonita. Eu quero dar a notícia do aniversário da cidade sem esse tipo de constrangimento aí pela cidade. Eu quero dizer que o asfalto tá legal, que a sarjeta tá bem colocada, que o saneamento básico tá sendo acessível pra todo mundo, que os esgotos não estão entupidos e que não tem a adutora quebrando e acabando com o feriado de quem tá morando, por exemplo, lá na zona sul da cidade. Porque hoje é feriado. O que tem de dona de casa colocando a faxina em dia hoje não tá no gibi. Olha só. Vai dar uma hora da tarde, me dá o horário certo, são 12 horas e 43 minutos. Tatiana Sobeira esteve lá um pouquinho mais cedo pra poder trazer essa informação pra gente. E tem gente que não conseguiu fazer o almoço hoje. Porque não tinha água. Entendeu? Como, por exemplo, os moradores lá de Petrópolis, como muito bem disse o Dudu aqui no meu pensamento, não faz almoço todos os dias. Ou então tem que ficar contando com a água que cai da chuva, da carne, que deve ter sujeira, que não tem qualidade de vida, que não tem ali qualidade no líquido que precisa fazer a comida, como, por exemplo, os moradores de Petrópolis. E aí, cadê a obrigação da prestadora de serviço que precisa atender a contento os serviços da cidade? Não dá, né? 12 horas e 44 minutos. Você que tá aí do outro lado, muito obrigada pela audiência de estar ao vivo aqui na TV em Tempo, aqui no programa da comunidade, trazendo muita informação pra você. Peraí, gente, tem que mandar um beijo que era pra ter dado no início e não mandei. Um beijo pra Ana Paula Neves, que é esposa do nosso colaborador Fabrício, que tá hoje em plantão. Tá lá na portaria de Ana Paula. Parece que também tá fazendo aniversário. Um beijo, viu, Fabrício? Um beijo pra Ana Paula. Parabéns aí pra todo mundo, viu? Agora você que tá aí do outro lado, vamos lá? Eu tenho aquela dica especial pra você que não perde um dia de programa da comunidade. Vamos lá? Fica atento aqui no recado, hein? Varicel é o tratamento mais indicado para as varizes hemorróidas. Veja esse depoimento. Como eu trabalho muito tempo sentada, eu comecei a ter problema de varizes nas pernas. Eu sentia muita dor, muito peso, muito cansaço. E tentei diversos tratamentos. Nada resolvia. Até que eu comecei a tomar varicel. Aí varicel tirou toda essa dor, todo esse peso, todo esse cansaço nas pernas. Eu comecei a ficar muito mais bem disposta. Varicel resolveu o meu problema. Viu só? Varicel funciona mesmo. Varicel comprimidos, associado ao varicel gel, melhora a circulação acabando com as dores, sensação de peso, cansaço, inchaço nas pernas provocados pelas varizes. Varicel comprimidos também combate as dores, inflamações e desconfortos causados pelas hemorróidas. Varicel tem a garantia de qualidade, DIV com Farma. A venda em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Não aceite outro. É isso aí. Não aceita outro não, hein? Não aceita outro não. Tem que chegar lá na farmácia e exigir Varicel. São 12 horas e 46 minutinhos. Vamos lá dar as notícias aí de como é que vai ser a cidade no domingo, como é que vai estar a cidade nesse domingo. A cidade e o interior também, viu? Porque olha só, quem sair de casa no domingo das eleições tem que evitar levar mochilas e bolsas grandes. que a Polícia Militar e o Exército vão fazer revistas. Essa medida aí foi tomada, assim, para poder evitar ocorrências, como a do primeiro turno, que houve uma suspeita de bomba em uma escola lá no Coroado. Vamos ver como é que vai funcionar aí lá na Alvorada. É isso mesmo, lá na Alvorada. Vamos ver como é que vai funcionar aí domingo aí com essa fiscalização e com esse... com a Polícia Militar e com o Exército. A gente vai ver agora aqui na tela. Na reunião foram definidos os esquemas de segurança. 32 zonas eleitorais vão ter reforço das forças federais. O Exército disponibilizou 3.800 homens que vão auxiliar na revista de pessoas que tiverem com mochilas ou bolsas grandes. Nós, naturalmente, estaremos ocupando fisicamente todos esses locais que nos cabem e aquelas pessoas que tiverem com bolsas, conforme solicitação da própria desembargadora, para evitar das pessoas levarem esse material. Quem se aproximar com esse material naturalmente será convidado para mostrar o material que tem dentro para facilitar com o nosso trabalho de segurança. A segurança vai ser coordenada pelo TRE. Mais de 3.000 homens vão estar de plantão. Cerca de 3.800 homens aproximadamente considerando-se aí efetivo da Polícia Militar, efetivo da Polícia Civil, corpo de bombeiros. O transporte gratuito vai ser garantido para os eleitores e a apuração vai começar às 18 horas. Justamente em respeito aos nossos irmãos que moram nas zonas mais longínquas da fronteira, por exemplo, lá como a Talaia do Norte, que é na fronteira do Brasil com o Peru, ali nós temos o fuso horário diferenciado, uma hora a menos. Portanto, se nós iniciarmos a apuração às 17 horas, lá ainda estão votando, porque lá são 16 horas. A comissão que organiza o pleito também reuniu com os candidatos e pediu que a limpeza da cidade seja mantida. Quem jogar santinhos nas ruas vai ser punido. Isso aqui é que deixou uma indignação em todos nós que trabalhamos com informação, em todos os cidadãos da cidade aí. Não é assim que se faz política. Não é sujando a nossa rua, sujando as nossas escolas que se faz política. Se você conseguiu passar as suas obras, seus projetos, suas intenções de como gerir tanto o poder legislativo quanto o executivo por meio da propaganda eleitoral, ótimo. Se não conseguiu, não vai conseguir voto sujando o chão. E a gente espera, francamente, que o juiz da vara ambiental, junto com o Ministério Público, o doutor Acarim, que é ali, olha, mão de ferro, foi lá no Ministério Público tomar para pedir providências para agilizar aí essa identificação de quem jogou sujeira no chão. Pelo amor de Deus, não é por aí. Vamos lá, gente, são 12 horas e 49 minutos ainda falando sobre as eleições. Várias tropas do Exército estão indo para os municípios do nosso interior do Estado. Olha, a gente verifica aqui essa viagem onde 31, 31 ou 32, Eduardo Asma? 31 municípios do interior receberão todos, muitos soldados aí. e o efetivo da Polícia do Exército, do Exército para poder garantir um pleito organizado, pacífico, e para garantir que todo mundo vote nos nossos municípios do interior. E mais também aqui na capital a Polícia do Exército, o Exército também disponibilizou homens para garantir que tudo corra bem, que tudo transcorra na mais perfeita paz aqui também na capital. Então, 32 municípios contando com a capital vão receber o efetivo do Exército para poder manter aí todo o nosso momento eleitoral, o momento mais importante, dos momentos cívicos mais importantes que a gente tem aí na nossa vida que é escolher quem vai representar a gente, né? 12 horas e 50 minutinhos, olha só, gente. A Tatiana Sobreira hoje foi conferir a infraestrutura do Parque das Laranjeiras. Lá, os moradores já estão cansados, olha só, gente, os moradores já estão cansados de tanto lixo e falta de infraestrutura no bairro e a gente traz agora essas informações para você nesse dia em que a cidade faz aniversário esperando que ano que vem a gente não precise mais noticiar ou mostrar imagens como essas. Olá, Márcia. Atendendo a denúncia da comunidade, nós viemos aqui no Parque das Laranjeiras, precisamente na rua Conde de Itaguá. Aqui a principal, atrás, é a Marquês de Itamandaré. Acesso também um dos bairros mais ricos daqui da cidade, mas o problema está em tudo quanto é canto em Manaus. Aqui a denúncia da comunidade, Dona Anacélia, veio nos falar sobre essa rua. A nossa unidade móvel está estacionada aqui, uma água que não para de fluir o tempo todo e que deixa a rua um caos. Todas as dificuldades além de uma lixeira viciada, Dona Anacélia, Olá, minha gente, tudo bem? Vamos falar com os moradores daqui do local? Venha para cá, vamos para cá. Vamos aqui para a rua? Deixa a gente vir aqui. Vamos lá, se dormir. Vocês que são moradores, começamos com a senhora que foi denunciante. Dona Ana, por que vocês chamaram a nossa equipe? Porque prejudica, né? Tem muita criança, muita lama, muito rato, né? E quando chove, alaga. Muito luxo. Mesmo com o verão eu vejo que essa água não para aí? Não para, é direto, direto. E o distrito de obra, já vê? Que eu saiba, não. E essa lixeira que eu estou vendo aqui atrás de vocês? Isso aqui. Não é lixeira, né? Já fizeram a lixeira. Isso aqui já fizeram? Se isso aqui não é lixeira, imagina quando for lixeira, né? Esse lixo já está há quanto tempo? Já faz muito tempo que esse lixo está aí, o pessoal aí reúne os bagaços velhos deles aí, vão só acumulando aí. Muitas vezes quando chove aí se reúne rato, é gato morto, é tudo eles jogam aí de porcaria aí, fica reunido aí, só nessa posição aí. Eu vejo que tem até veículos aqui estacionados que já são velhos, né? Exatamente. Não tem onde colocar, vão entulhando aí, fazendo ferro velho. Essa rua aqui já está abandonada há seis anos. Eu estou vendo que não tem drenagem também, no meio fio aqui. Não. Eu acho que o acúmulo da água que vem das outras casas também vai ficando entulhado. Tudo acumulado. Agora há pouco mesmo, antes de vocês chegarem já veio atolado um carro aqui. Nós nos reunimos e desatolamos, entendeu? E estamos assim, abandonados. Eu vejo também que um dos problemas que vocês apontaram também pela denúncia, e isso é notório, à noite mandar aqui, é perigoso? Muito perigoso, principalmente para mim. Antes eu conseguia descer ali a ladeira e vir até aqui, porque não entra ônibus, só entra executivo. Só que agora ficou muito mais perigoso, por causa de adolescentes, jovens, que se reúnem aqui, nesse local, aqui na esquina, mesmo porque tem um campo de futebol aqui, O Campo do Divino, né? Isso, o Campo do Divino aqui. E acaba se reunindo aí. Isso, eu fico com medo de descer aqui. Porque... Os usuários de droga que ficam por aqui ou moleques que ficam aí fazendo bader? É, eu acho que tem de todo tipo, né? E a gente sabe que sempre acaba rolando droga. Infelizmente, os nossos jovens, hoje em dia, estão com esse problema de droga, né? E a gente fica com medo porque é um vício que leva o outro a roubar, né? Mesmo ele não querendo, ele tem aquela necessidade, ele vai e ele rouba. E mais ou menos o quê? Umas 100 famílias moradoras aqui nessa rua, não tem isso? Eu creio que por aí. Uma das outras reivindicações, vocês têm as crianças que todos os dias passam por aqui, eu vejo que é perigo de contaminação nessa água aqui. Bom, eu tenho uma escola aqui próxima, a Escola Cristo Rei, aqui, trabalho com crianças de 2 a 5 anos e os pais têm que retornar ou dar a volta pelas outras ruas porque não podem passar por aqui. Aqui é começo de rua, aqui liga as duas principais, a Barão de Praçunuga com a Marquês de Tamandaré, entendeu? Já recapiaram a Barão de Praçunuga e a Marquês de Tamandaré duas vezes, só esse ano. Então, a solicitação de vocês, a reivindicação de vocês para que tenha segurança no local e condições de trafegabilidade, além dessas, quais são também? Vamos deixar bem claro aqui na TV. Olha, aqui tem o problema dessa estrada, dos buracos já estão fundos, né? Eu passei aqui esses dias, bati o para-choque no meu carro, esse dano só vem para o meu bolso, para o proprietário, não só meu, como de todos que passam aqui e levam prejuízo com isso também. Entendeu? E a rua vai ficando isolada porque muitos veículos já não passam mais por aqui, igual ela falou, conforme a rua vai ficando isolada. Tem um caminhão de lixo? Nunca vi por aqui, não. Só na entrada, né? Só na entrada, só na principal ali. Sidomi, filma aí, Sidomi, essa lixeira que se acumulou aí no esgoto. Isso daí, além de empossar a água que desce das casas também, devido não ter drenagem no local, o mato se acumula, o lixo se acumula, todos sofrem, não somente a população que mora aqui, mas quem tem acesso, quem vem para cá, para a Conde de Itaguá e outras ruas também daqui do Parque das Laranjeiras, fica dessa forma. Mas obrigada, gente. A reclamação da comunidade está na tela. Márcia, porque a gente sempre fala, o telefone e a forma que você pode entrar em contato conosco está aí na tela do programa agora. Toda vez, se a comunidade chamou, a gente sempre diz, o agora balança tudo e chega chegando, chegou. Márcia, um grande beijo, bom fim de semana a você telespectador e a gente volta na Segura. É um absurdo, né? Uma sujeira danada, agora nós erramos também, viu? Nós, população, e vocês sabem, vocês que assistem o programa, que eu nunca digo você, eu sempre digo nós, que a culpa é nossa de estar esse monte de lixo, esse monte de entulho jogado no chão, que aí foi gente que jogou, olha, resto de armário, espelho, uma série de eletrodomésticos aí jogados no meio da rua. A rua não é lixo e a gente tem que respeitar a higiene, a qualidade de vida de todos. A gente vai para o rápido intervalo comercial, são 12 horas e 56 minutos, você que está assistindo a gente estamos ao vivo, já já a gente está de volta.